Ó, aqui é o dia inteiro assim, ó, o dia inteiro trabalha junto, o bebeixinho da mamãe, deixa o bebeixinho, mãe, deixa o bebeixinho, é o dia inteiro assim, assim, no ombro e na cabeça, o dia inteirinho trabalhando junto, a gente trabalha em equipe aqui, né, filho? Vem cabeça de mamãe, ó, meu dia inteirinho assim, ó, dia inteirinho, dia inteirinho, ó, fica assim, ó, aí já já ele vira de frente e fica viradinho pra gente poder trabalhar, aqui é assim o dia todo. Olá a todos, Alternativa TV, Jornal Alternativa e Jornal O Imparcial, uma curiosidade, vamos falar com a Soraya, a Soraya tem agora um mascote no salão de beleza onde ela trabalha, e é claro, tá encantando todo mundo que vai até o salão. Soraya, como é que você tá? Tudo bem? Me conta a história desse seu novo mascote. Oi, tudo bem? Ah, então, o beixaflorzinho apareceu ali, ele tava caidinho, né, tava caidinho na calçada, o mototaxista me chamou, porque viu ele, nós colocamos na árvore, mas aí ele não conseguia voar, ele caiu ali na porta do salão, e nós tínhamos cuidando dele amanhã faz uma semana. Então, Soraya, ele parece que te adotou como mãe, né, vocês cuidaram dele, deram água, reanimaram, tentaram colocá-lo de volta na árvore, mas não quis saber, ele voltou pro salão, e como é que ele tem se comportado aí no salão com você, com as clientes, com as pessoas que frequentam o salão, como é que tem sido o comportamento dele aí com vocês, Soraya? Ele é um amorzinho, um chuchu, ele é um amor, ele gosta de ficar colinho, quer trabalhar em cima de mim. Soraya, então vamos mostrar pra todos como é o dia-a-dia do beijaflor aí com você no salão. Lembrando que a Soraya não mantém o beijaflor em cativeiro, tá, esse beijaflorzinho apareceu lá, ele escolheu a Soraya como mãe, né, e ele convive com ela ali de forma livre, ele vai e volta quando ele quiser, tá ok? Luiz Gustavo, Jornal Alternativa, Alternativa TV e Jornal Imparcial com esse beijaflor.